Você se te enjoo, vai vir aqui pra frente Aonde tiver uma obra do mal Jesus sai tocando aí, Jesus Desde a frente de Deus soltar Até no final desta igreja Obra de macumbaria, sai pra fora em nome de Jesus Enfermidade, sai pra fora em nome de Jesus Problema, sai pra fora em nome de Jesus Ora bacantium minahasev Da cabeça pra todos os pés aqui, Jesus Arraga essa enfermidade Vamos Agora Ela vem a sentir a cura agora Começa a dar força no corpo dela agora Começa a dar força no corpo dela agora Força Força, força, força Poder de Deus agora, poder de Deus Faz uma imodiálise espiritual aqui Inminar a churabacana raya Vai arrancando a enfermidade no corpo dessa mulher Começa a receber o poder de Deus aí, mulher Começa a receber a cura agora Em nome de Jesus, agora, agora, agora Tu vai pular de cura agora Tu vai pular da cura agora Em nome de Jesus, agora, vai ter cura aqui Estenda tua mão pra cá aqui, irmão Aqui, ó Irmão, tacante o rio Solta ela Solta ela, vai Uma cama Volta as forças aí, volta Volta as forças nos ossos dela Volta as forças nos nervos dela Agora, agora Agora, em nome de Jesus Sai da enfermidade Todo mal sai agora Todo mal sai agora Toda enfermidade sai Persegue a cura Vai voltar no médico e testemunhar Vai voltar no médico e trazer o exame O médico não sabe de nada Pode até saber alguma coisa da terra Mas Jesus não desengana Jesus ainda vai me lar Em nome de Jesus Toda enfermidade Feche os teus olhos Olha aqui, olha aqui, irmão Olha aqui rapidinho Olha aqui Faça assim com as tuas mãos, ó Todo mundo lá atrás também Feche os teus olhos Senhor, meu Deus do meu Pai É o teu nome que cura É o teu nome que liberta É o teu nome que salva Mas só pra ser revelado aqui nessa vigília Aonde tiver uma maldição na vida de alguém Aonde tiver um demônio escondido na vida de alguém Tranca as mãos dessa pessoa agora Em nome de Jesus Trava Só pra ser revelado Em nome de Jesus Tranca a mão dessa pessoa Aonde tiver demônio que perturbe maldição Agora Amém Desprende a tua mão Você que ficar com a mão presa Vem aqui na frente Se ficar, tá? Se ficar alguém Ficar com a mão assim, ó Alguém Se alguém ficar com as mãos assim Vem aqui na frente Que eu quero orar pela tua vida Tem alguém? Começa a procurar aí Tem alguém? Se tiver, vem aqui Prepara o CD Posso soltar o playback do Bruno? Se tiver alguém Se tira o enjoo Vem aqui pra frente, irmão Não sai daqui sem essa oração Uma vez uma mulher Se tira o enjoo Não vem pegar oração Ela foi embora Algo trancou na garganta dela Vem subir O dedeizão mais Então vem aqui E receba oração Aqui nessa noite Em nome de Jesus Tenho a palavra pra você Aleluia Não desanime Tudo que você pediu pra ter Já está vindo Este dia Deus te viu chorar No canto escondido Você mal consegue Você mal consegue Armalar Deus ouviu Seu genito Mas já vou encerrar Vou fazer a última oração Depois vou encerrar Mas o Deus que vem Te ama aqui Olha aí Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo Ele sabe a tua história Ele sabe o que tu tem passado Ele está aqui Ele mandou falar Ele sabe o que você tem passado Mudar Seu mundo Quanto às vezes Você diz Está aqui Eu não vou valer o passo Ele está em pior Mas todas as vezes Que tu diz isso Mulher Deus é um profeta Pra você Passar Porque é algo diferente Eu tenho colocado Na tua história Enxugue essa plágrima Fica fiel Porque a percepção E tem que salvar O rei dos teus E tanto tem orado Por abacante O rei Hoje Eu entrei aquele coração Que vira Essa luta Lá Vai passar Está com medo Mas não vai querer Não deixa a esperança Em você morrer A dor E se acer A dor E se acer Vai chegar A tua porta Vai adorar Ouça Por essa cor Que se acer Você vai ter Ele que conta O que você Perdeu Só não se desespere Eu agora Virei Eu agora 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 Mas o Deus que vem veio aqui Sabe de tudo Daqui uns minutos nós já vamos embora agora, né? Ele me botou pra lágrima Mudar seu mundo Ele me abençoe Ele está enviando consolo Na sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta O mundo vai passar Está doendo mais Não vai queimar Não deixe a esperança Se você morrer Se você morrer Não vai queimar 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 Você vai ter que voltar E você tem perdido Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Esta luta vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Esta luta vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Olha aqui irmãos Olha aqui Um minuto Dois minutos só Dois minutinhos já encerro Fecha os teus olhos Segundo meu Deus e meu Pai Aonde tiver uma dor no corpo de alguém Aonde tiver um problema na vida de alguém Em nome de Jesus dor Em nome de Jesus problema Saia dessa vida agora Saia desse corpo agora Dor, enfermidade, demônio Porta fechada Todo tipo de mal Em nome de Jesus Saia E que a tua igreja venha nessa noite Receber o teu milagre E a tua vitória Amém Amém Pode voltar para o teu lugar Amém Aleluia Aqui nessa noite Que estava com dor A dor sumiu Que está aqui ainda Tem alguém Tem alguém que entrou com dor Aqui hoje Tem alguém Levanta a tua mão Se eu não vou te chamar aqui Está com a dor ainda Sumiu Entrou com dor no braço Vem cá Vou chamar só ele Acho que é ruim Irmão 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 Boa noite.